Aqui é o Luizinho que deixa o bagulho tudo doido, é a nova Eu vou me apresentar, o meu nome é Luizinho Pra todos os amiguinhos eu vou deixar um recadinho Primeiro é estudar, pra depois mandar um passinho Primeiro é estudar, pra depois mandar um passinho Novinha tu quer dançar? Teu professor sou eu Novinha tu quer dançar? Teu professor sou eu Novinha, 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 sou eu Marley no beat é outra parada, entendeu ou não entendeu? Eu vou me apresentar, o meu nome é Luizinho Pra todos os amiguinhos eu vou deixar um recadinho Primeiro é estudar, pra depois mandar um passinho Primeiro é estudar, pra depois mandar um passinho Novinha tu quer dançar? Teu professor sou eu Novinha tu quer dançar? Teu professor sou eu Novinha, 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 sou eu Marley no beat é outra parada, entendeu ou não entendeu? Marley no beat é outra parada, entendeu ou não entendeu? Marley no beat é outra parada, entendeu ou não entendeu? O que é isso?